Música Presidente CeCeitelli em Coraz, agricultor Cira, sai empresário agrícola. Ia âmbito coletar e nem mesmo que realiza e posta administrativo no município de Lauten, Presidente Câmara, Comércio e Indústria Timor-Leste, Jorge Manuel de Araujo Serrano, afirma que CeCeitelli continua a apoiai agricultor Cira, sai empresário agrícola. També economia nacional forte, persiga setor privado e da nivel sólido, non é bel contribuí para o desenvolvimento nacional. E tanto elevat via agricultor Cira, sai us vida agricultoron. Há unho sepetani, a tu saiba, vengu-sahas pertanian. Parcí, le vele morse nos petani, se ser morse petani t'explora vicira. Antau mura, sir, hanoi, a tu sai, vengu-sahas pertanian, que 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 vengu-sahas pertanian. Ita bel investe o trator, ita bel investe o maquise o cojare, agricultura moderna, non é beli sustentabilidade, nomos e eficiencia. Ano non é servir produtos máximos o tempo para que bel halosa. Non émos vice-primeiro-ministro, ministro corredor, assuntos sociais, non ministro de desenvolvimento rural no habitação comunitária Jateten, goberno se facilita setor privado Cira, rodeace subacrédito. Goberno na função mané, coalia o banco, julio o banco BNCTL, no BKB, banco estaduniano, para tu coopera, colabora, discute muito com o CCI, o INSA facilita setor privado. Setor privado Timor-Leste é importante, teo teves, e sabe, vai desenvolvimento, sabe, vai criar campo de serviço, e sabe para tu reforça, ita né, economia, O governo anterior, cria política onde facilita crédito suave, O empresário será que o governo não se muda crédito ou refere com o crédito saudável. Não é o que facilita o setor privado será o DIAC. Adérito Ximénez, ZMN.